Estamos a cerca de um minuto do local. O lado direito parece bom. Este é o sul de Utah, conhecido por suas rochas vermelhas e pela paisagem épica do planalto do Colorado. Com uma elevação média de mais de 1.800 metros, ele é um dos estados mais altos dos Estados Unidos. Estamos mais para cima. Estamos com potência máxima. Esse é um terreno imenso e terrível, com desfiladeiros intermináveis, cumes de rocha dura e centenas de quilômetros quadrados de deserto árido. É um lugar alto, seco e hostil. Quer que informe nossa altitude? Aqui em cima, há sussuaranas e ursos negros. Mais abaixo, vivem cascavéis mortais, como a cascavel do Mojave, uma das cobras mais letais dos Estados Unidos. Essa foi uma das últimas grandes regiões desertas dos Estados Unidos a ser explorada e mapeada. Ela é uma terra de bandidos e um esconderijo para malfeitores como Budcast e Sundance Kid. É o Velho Oeste em sua melhor forma. Você sabe que com essas condições não podemos continuar com o plano A. Eu queria descer de paraquedas, mas há um problema. Um vento cruzado pode acabar me tirando do caminho certo e me jogar contra uma pedra. Mas tenho um plano B. Por favor, aguarde nossas instruções. Vou tentar uma coisa que eu nunca fiz antes. Isso vai exigir uma precisão absoluta do piloto e também minha para dar certo. Tá legal. Vamos lá, gente. Então, vamos lá. Tudo certo. Encontramos um trecho de terreno nivelado e estamos seguindo para lá. Vou dizer uma coisa. Vamos dar uma olhada e voltar. Tudo bem. O piloto vai voar o mais baixo e lentamente possível com o avião e vou tentar descer sozinho. O avião não vai parar. Assim que sentir confiança o bastante, eu salto. Mas não posso cometer erros. Aqui é perigoso. Estou à mercê do violento propulsor do motor do avião e terrivelmente perto de sua roda traseira. Mas consegui descer e chegar inteiro. Meu Deus do céu! Posso dizer que eu praticamente me galei inteiro. Minha roupa ficou toda esfarrapada. Tá legal. Vamos nessa. Aterrissei no alto do imenso planalto do Colorado que cobre uma grande parte dos estados de Utah, Arizona, Colorado e Novo México. Ao sul fica o Grand Canyon e no meio algumas das regiões mais selvagens dos Estados Unidos. Nossa, que vista! Olha o que temos aqui. É uma paisagem muito louca. É uma mistura de rochas duras e brandas e produz todos esses cumes que parecem tótens. Esses voodos rochosos podem alcançar 10 andares de altura e são perigosamente instáveis. Tá vendo aquela encosta ali com toda aquela neve em cima? Provavelmente está virada para o norte e recebe menos sol. Então o norte é para esse lado. Agora que já me orientei, vou seguir para o sul, para perder altitude. Aqui em cima faz muito frio, tem pouco oxigênio e baixa umidade. Essas condições podem causar rapidamente fadiga, sede e durante a noite hipotermia. Tá, vamos lá. É um pouco mais difícil do que eu pensava. A terra é compacta. Vou pegar alguma coisa para me ajudar a descer. E até uma coisa como essa pode ajudar a dar um efeito de alavanca para impulsionar seu corpo pela encosta. O problema é que quando fica íngreme demais, você se assusta e se encolhe. E é aí que tropeça. Para sair da encosta, a melhor coisa é apoiar seu peso e descer assim. Essa é uma técnica dos Alpes, usada em encostas íngremes de neve e gelo. E isso é bem parecido. Tá legal, vamos. Essa técnica exige confiança e um pouco de prática, mas é eficaz e rápida. É bem melhor nos cumes, onde é mais fofo. Lá no fundo das ravinas, o chão é bem compacto. Vamos continuar descendo. Nesta velocidade, logo chego na próxima parte da descida. Agora, há pedrinhas soltas sob meus pés. Vamos atravessar essa parte em zigue-zague. Não queremos que as pedras caiam em cima de nós. Vem me seguindo. Descer em ângulo reduz as chances de alguém se machucar com alguma pedra. Olha, essa é a última dessas formações. Depois acabou. Vamos até as árvores. É lá que iremos achar comida e água. Vamos ao menos. Vamos lá. Vamos ao menos. Vamos ao menos. Vamos ao menos. Obrigado.